Pessoal, pesqueiro e canto do Nandão Chegamos Madrugada lá do Matão da fazenda que nós fomos Quase na divisa de Aquidauana Fomos lá buscar as madeiras Pra fazer umas mesmas Negócios, umas mesas brutas Rústicas Vamos lá buscar umas madeiras lá Madeira árvore seca, árvore caída lá E árvore que o pessoal tá fazendo lá Manejo, fui lá e comprei as madeiras Tudo madeira Legalizada E aí nós paramos numa vendinha lá E pegamos uma linguiça Linguiça caipira, pantaneira Vamos amassar ela Vamos amassar Olha o fogo O fogo tá começado já Vamos amassar uma linguiça Eu tenho uma picanha ali Que eu comprei esses dias E hoje nós vamos degustar Uma picanha, uma linguiça Vamos comer um churrasco Essa semana nós já comemos peixe Já vendemos peixe Então vamos fazer um churrasquinho né Deixando aqui Bem no alto Beleza? Beleza? Já nós volta aí pessoal Pesqueira e camping Do Nandão Pessoal Aquela linguiçinha pantaneira Vou pegar ali um limãozinho A gente vai aí na cozinha Traz um limão pra nós aí Um limãozinho nosso mesmo Vamos deixar esse aqui Não encomendo esse aqui Não, mas vamos cortar mais esse Essa linguiça aqui é muito boa Olha aí, limãozinho Mandioquinha Mandioquinha Olha aí Farinha branca E aqui não tem muito segredo não É assim mesmo Olha aí Totó Vou cortar assim não aqui Que isso aqui é bom com linguiça Tem um toicinhozinho de porco Olha aí, maravilha E aqui nós sempre temos limão De duas qualidades pessoal Olha, farinha Farinha lá De aqui da Uana Beleza pessoal Pesqueira e canto do Nandão Pessoal Picanha que a gente comprou Vou mostrar pra vocês Olha Uma boa capa de gordura Mas nada daquela gordura Que é mais gordura Do que carne também Essa picanha Nesse padrão Aqui a gente paga 70 reais Fala aí pra nós aí nos comentários Quanto que vocês pagam Aí na região de vocês Vamos fazer uma picanha aqui Bem simples Nada de muito luxo não Picanha na lenha Picanha na lenha de anjico Falaram aí que iam dar picanha Mas essa aqui eu comprei Não ganhei não Entenderam? Olha aí Tavinha de arueiro Quem quiser pode encomendar A sua comigo Eu mando pelo correio Faço tábua de carne Tábua bruta A faca aqui O seu sebastião Era uma lâmina de foice Da matão Cabo de anjico preto Dá uma olhada Que maravilha Vamos colocar nessa vasilha aqui Vasilha da bem antiga Da minha sogra Deus a tenha Daqui a pouquinho Nós vamos temperar isso aqui E vamos colocar no espeto Beleza pessoal? Pesqueira e camping do nadão Pessoal Picanhazinha Prometeu Desculpa a gente Tinha picanha Mas quem acabou comprando Foi meu filho aí O Eduardo Juntou um dinheirinho dele Da poupança dele Comprou uma picanha aí Pra nós aí Olha aí E aqui não tem essa pessoal Não tem picanha sangrando não Porque o pessoal Eles gostam assim mesmo Passada né Eduardo Sim Eu gosto assim ó Ela já passada Certo? Rapaz do céu Que cheiro hein